Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um barradinho que ele é um pouquinho diferente dos que eu trago aqui. Ele não é carreira única, mas ele é feito só de uma vez também, depois de o caseado pronto, tá? Eu vou usar a linha Anny Verde, Tex 295, tá? Vou fazer num paninho de amostra e vou usar a agulha correspondente de número 1,75. Bom, o crochê, então, eu vou começar com um caseado simples. Eu já mostrei, eu já ensinei o caseado que eu faço aqui. Eu vou deixar nos comentários o vídeo onde eu mostro passo a passo até pra fazer o arremate depois, tá? Então, eu subo aqui até a bainha, laço a linha e passo aqui. Faço duas correntinhas, venho até o meu canto aqui, faço perfuro e fixo com ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho nesse perfuro do ponto inicial e faço um ponto baixo. E aí, eu sigo com um caseado normal, simples, tá? Sempre com duas correntinhas e deixo, começo com a minha própria agulha aqui, o distanciamento. Faço perfuro no pano, rente a bainha e faço o meu ponto baixo. O crochê de hoje, ele é múltiplo de 4 mais 1, tá? Então, tem que fazer de 4 em 4 caseados e no final, além dos 4 em 4 em 4 em 4 em 4, tem que sobrar um sozinho, tá? Então, eu vou fazendo o caseado dessa forma aqui, que é o caseado que a gente vai usar. E quando eu concluir, eu volto pra mostrar o nosso barradinho daí, tá? Só seguir fazendo o caseado normal. Bom, fiz o caseado aqui, agora eu vou virar o meu trabalho, o meu paninho. Aqui no início, eu vou subir com uma correntinha e nesse mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Venho aqui nesse espaço e faço dois pontos baixos, um pra cada correntinha de base. E faço um ponto baixo sobre esse ponto baixo. Então, eu subo com três correntinhas, tá? Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, pulo esse espaço aqui, ó, desse caseado. E nesse aqui, eu vou trabalhar com quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Fiz quatro pontos altos aqui, agora eu faço duas correntinhas. Uma, duas. Laço a linha na agulha novamente e dentro desse mesmo espaço, eu faço mais quatro pontos altos. Aqui. Um. Dois. Três. E quatro. Fiz isso, viro o meu pano aqui, trago a linha por baixo aqui e faço quatro correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro do meu leque e faço um ponto alto. Mais uma vez, faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, dentro do meu próprio leque aqui, faço mais um ponto alto. Então, faço de novo quatro correntinhas, três, quatro, venho aqui, ó, no meu quarto ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Fiz isso, viro o meu pano novamente, assim. Agora, eu subo com três correntinhas. Uma, duas. Não, na verdade, eu vou subir só com duas, tá? Não com três, acho que vai ficar mais delicadinho. Laço a linha na agulha, dentro dessa minha correntinha aqui, vou trabalhar com cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Faço duas correntinhas. Uma, duas. Venho nesse ponto alto aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo pra fixar essas duas correntinhas. Aqui. Passou. Subo com duas correntinhas novamente. Deixa eu desenrolar um pouco a linha aqui. E dentro desse espaço aqui, eu trabalho com cinco pontos altos. Faço um. Faço a linha, passo aqui por dentro. Faço o meu segundo ponto alto. Faço a linha, venho aqui dentro, faço mais um. Temos três. Mais um. Mais um. Quatro. E o nosso último aqui dentro desse espaço. Cinco. Fiz cinco pontos altos, faço duas correntinhas pra descer. Venho nesse ponto alto aqui, ó. Tão vendo aqui? Nesse ponto alto aqui. Faço um ponto baixíssimo pra fixar. Só laço a linha e passo ali por dentro. Então, subo com duas correntes. Laço a linha e dentro dessa próxima argolinha, essa próxima correntinha, faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Faço duas correntinhas, daí. Uma, duas. Venho aqui nesse meu último ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Fiz isso. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui no meu caseado, pulo esse primeiro e nesse ponto baixo eu faço um ponto baixo. E o nosso pontinho, ele ficou assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Agora, eu trabalho com os pontos baixos aqui, como eu iniciei aqui, da mesma forma. Fazer dois pontos baixos dentro dessa correntinha aqui. Aqui. Um, dois. Então, faço um sobre esse ponto baixo aqui. Subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, pulo esse caseado e nesse aqui faço, então, quatro pontos altos. Pra fazer o meu leque. Aqui, ó. Dois. Três. E quatro. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha e venho aqui no mesmo espaço e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Ficou um lequezinho assim. Agora, eu viro o meu trabalho. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho dentro do meu leque aqui e faço um ponto alto. Faço quatro correntinhas. Faço quatro correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui dentro do meu leque e faço mais um ponto alto. Faço quatro correntinhas. Vem aqui nesse primeiro ponto alto aqui e faço um ponto baixíssimo pra fixar essas quatro correntinhas. Viro o meu trabalho novamente. Aqui, trago a linha por baixo da agulha. Subo com duas correntinhas. Laço a linha e dentro dessa correntinha aqui, então, trabalho com cinco pontos altos. Aqui. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Faço duas correntes. Venho aqui sobre esse ponto alto. aqui e faço o meu ponto baixíssimo pra fixar aqui. Subo com duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho dentro dessa próxima argolinha aqui e faço os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Faço duas correntinhas. Venho aqui nesse próximo ponto alto. E faço o ponto baixíssimo de novo. Aqui. Subo com duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho na próxima argolinha e faço os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. e cinco. Faço as duas correntinhas pra descer. Venho aqui no meu pontinho, no meu ponto alto. Faço o ponto baixíssimo. Faço as três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo esse espaço aqui e sobre esse ponto baixo faço o meu ponto baixo. E aqui temos mais um pontinho feito. Bom pessoal, o biquinho de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho novo, diferente. E se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E mais uma vez, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau.